Era uma vez uma aldeia, um vilarejo típico que exibia seu orgulho maior, um grupo afilado de vozes. Mas estas vozes guardavam um mistério. Como num toque de mágica, o que era mistério vira sólida realidade. O orgulho da modesta vila búlgara era legítimo. Boas doses de marketing moderno transformaram o coral de 24 vozes num sucesso mundial. O mistério devuado lugar ganha fama e reconhecimento internacional cantando seus mais célebres compositores e suas mais antigas tradições. . 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 O que é isso? Nami, bila, bezrodna nevesta. Mor zakukala kukavica, jobe-le-jop, kukavica filele-jop, Mor na celoto, judabe-to, jobe-le-jop, jobe-le-jop. Mor kulker kukavica, jobe-le-jop, 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 kukavica filele-jop, Mor kol jo ima adevet, sada iu xe teratolen ga. Mor seka ima podete, jop, jobe-le-jop, seka ima podete. Mor nadu reage reuni, kukavica filele-jop, jobe-le-jop, jobe-le-jop, seka ima podete. Amém. 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?